Música Teve início hoje a Operação Castilho, realizada pelo Exército. Ela vai intensificar a fiscalização de explosivos em 11 estados, entre eles o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A ação segue até a próxima sexta-feira, dia 25. A operação faz parte dos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que vão acontecer no Rio de Janeiro no ano que vem.